Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos aqui para mais uma questãozinha da UFPR 2022, questãozinha número 7, falando da microbiologia do solo. É, falar daquelas coisas miúdas que tem no solo, meu irmão. A interferência que ela pode ter na questão agrícola. A gente vai falar da relação ecológica também. Muita coisa boa para a gente discutir. Um pouquinho de ciclo de nitrogênio. Por que não? Assuntos que caem muito nos vestibulares. Não só aí do Paraná, mas também no Enem, aqui na nossa queridíssima UERJ. Só assunto importante. Galera, se inscrevam aí no canal. É importante que vocês se inscrevam. Dê essa força. Cara, o maior motivador é ver esse número de inscritos aí aumentando. Ver muito joinha. E também quando vocês comentam, fazendo um elogio, ou simplesmente tirando uma dúvida, a gente vai trocando figurinha. Ideia do que vir é essa, galera. Vamos com tudo. Segue a vinheta. Pronto, galera. Tamo de volta. E o papo é o seguinte. O cara falou que a microbiologia do solo fala é o estudo de organismos vivos no solo, de suas funções e de como eles afetam as propriedades do solo. No solo é possível encontrar grupos de bactérias, fungos, algas, vírus, protozoários que formam a microbiota do solo. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. Então, a gente vai falando aqui um pouquinho de cada uma delas. Então, na 1, ele fala que os micro-organismos atuam na ciclagem de nutrientes, melhorando a estrutura do solo e degradando poluentes orgânicos. É muito bom. Galera, a gente pode estar relacionando essa ideia de ciclagem muito ao conceito de decomposição, correto? Então, principalmente, as bactérias e os fungos trabalham como decompositores da matéria orgânica, que está ali, na mistureba danada do solo. Beleza? E aí, ele ainda chega, terminando falando em degradação dos poluentes orgânicos, lembra que é muito importante, primeiro, evitar que esses poluentes naturalmente estejam no solo. A gente fala muito dos lixões, mas que, infelizmente, é um ato comum aqui no nosso país, mas que a gente tem já meios de evitar que os poluentes entrem em contato direto com o solo, principalmente a construção de aterros sanitários e tudo mais, locais melhor preparados para receber o nosso lixo. Beleza? Então, a 1 está bacana, né, galera? Nada de absurdo aqui na 1. Beleza? Na 2, ele disse que uma importante relação dos micro-organismos do solo com as plantas é a fixação biológica de nitrogênio. Trouxe aqui um esqueminha, que está lá no meu Insta, ok? Conheçam lá também o meu perfil. E, cara, exatamente quando eu falo de ciclo nitrogênio, lembra que o nitrogênio aí, né, o gás que a gente tem maior quantidade na atmosfera, porém, nós, nós, animais, não é isso? A gente não utiliza esse cara no nosso metabolismo diretamente. Só que a gente tem a cacetada de compostos que são importantíssimos para a nossa vida e que tem nitrogênio. Estou falando de aminoácidos, bases nitrogenadas. Beleza? Então, como que a gente fixa esses carinhas, né, no nosso organismo aí? Ah, filho, você tem que pensar em toda essa relação, ó. Primeiro, de fixação, ok, do nitrogênio por esses micro-organismos, ok? A gente relaciona muito, muito, e aí eu até sugiro, ó, decorem aí pelo menos as bactérias do gênero risóbio, ok? Que com certeza são as mais famosas, ok? Vivem em associação com leguminosas, beleza? E já fixam diretamente esse nitrogênio e acabam oferecendo à planta compostos já nitrogenados, beleza? E aí essa plantinha, ó, ela já cai na cadeia alimentar também. Então é a forma que a gente adquire esses compostos nitrogenados, ok? Através, exatamente, da cadeia alimentar, ok? Agora, existem outras bactérias fixadoras, ó, que vivem no solo, que ele acabou falando aí bastante. E aí esse composto, né, o nitrogênio, ele acaba originando compostos também nitrogenados que às vezes são ainda muito tóxicos, que não são, né, os preferenciais aí pelas plantinhas, tá? No caso da amônia, do amônia, elas podem até ser absorvidas, mas como eu falei, não é o íon predileto das plantas. Então a tendência é que esses compostos, eles entrem numa cadeia de reação, feitas principalmente por quem? Por bactérias, que transformam eles em compostos menos tóxicos e mais agradáveis às plantinhas. Então a gente tá falando aqui, ó, do processo de nitrificação, em que a gente vai transformá-los em nitrito, pra depois transformá-los em nitrato. Quem faz isso? Ah, preferencialmente bactérias do gênero, nitrossomonas e nitrobacter, né? Então numa ordem de importância de bactérias, tá? Risóbio, a mais importante. A segunda mais importante, as do gênero nitrobacter, que fazem a nitratação, transformam, né, o nitrito em nitrato. Porque o nitrato é o íon predileto das plantinhas, né? O íon que elas mais absorvem, né? Vão assimilar, ok? E aí, mais uma vez, a ideia de cair esses compostos na cadeia alimentar. Beleza? Tranquilo? Então, galera, né? Um pouquinho aí em relação ao ciclo nitrogênio. Agora, vou deixar essa questãozinha, porque aqui o papo é fazer link, né, filho? É questão com questão, questão com questão. Vou deixar o link aqui, ó, dessa questãozinha relacionando também, tá? As leguminosas, ok? Com fungos, beleza? Então a gente fala de micorrisas, né? Lembra que tudo que é mico, é a gente relacionar os fungos. E vamos fazer aqui, ó, que tá em vermelhinho, ó. Como se fossem uns fungos que eles parecem, parecem, beleza? Uma teia de aranha aqui junto às raízes, tá? E essa associação é importantíssima para exatamente o quê? Aumentar a capacidade de absorção da seiva. Quem é a seiva que tá aqui no solo, filho? A seiva bruta, né, no caso, né? Água e sais que aí acabam sendo melhor absorvidos. Beleza? Tranquilão? Então, show de bola. Fica mais uma importância aí desses caras, né, dessa microbiota do solo. Beleza? Então, a 2 tá bacana, né? A 2 tá bacana, uma importante relação, né? É a fixação biológica do nitrogênio. Esse comentário rápido aqui que a gente fez. E aí ele diz que na 3, que a microbiota do solo promove a redução da capacidade de absorção de água do solo, melhorando sua estrutura. Redução? Acabamos de falar que aumenta, filho. Então, a 3 não ficou legal. E a 4, os micro-organismos do solo diminuem a capacidade de tampão. Meu Deus do céu, Vitão. Que papo é esse de tampão? Só ouvi tampão uma vez na vida falando de sangue? Pois é. Mas a gente tem outros sistemas que trabalham na ideia de manutenção do pH. E, cara, esses micro-organismos, eles aumentam, não diminuem, aumentam a capacidade de manutenção desse pH. Beleza? Então, ele diz que diminui. A gente arranca fora a 4 também. Beleza? Então, temos aqui a 1 e a 2 como alternativas corretas. A diz que somente a 3 é verdadeira. A, C, 3 e 4 estão erradas. Aqui, 1, 2 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, realmente ficou B de Birigui. Beleza? Bom, galera, espero que tenham entendido. Espero que tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida, cara, manda mensagem aí. A gente troca a figurinha. Valeu, forte abraço e até a próxima. E aí, vamos lá. Obrigado.